Beleza pessoal, se você chegou aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino em todas para continuar recebendo nossos vídeos. Bom pessoal, tem uma pergunta aqui do Claudeciclei, inscrito do canal, ele pergunta o seguinte, faz um vídeo de como adicionar ATP do D2 no Satlink 6933, desde já agradeço, bom dia. Então bora lá fazer o vídeo a pedido do inscrito aqui, o Claudeciclei, na realidade vocês podem usar qualquer Satlink, as mesmas TPs do C2, mas caso vocês queiram adicionar o D2, pode adicionar em satélite que vamos estar mostrando para vocês aqui e adicionando as TPs, mas no momento é as mesmas do C2. Bom, estou aqui com o Satlink 6933, vai estar um C2, ok, 70W, apertar o OK aqui, e aqui aparecem as TPs, no caso aqui da RedeTV 3700 e todas as outras TPs. Aqui estarão os C2, então aqui você também pode usar nesse mesmo, nessa mesma TPs aqui, para você fazer os apontamentos, né. Olha lá, 3700, 15000, vertical, ok, estarão C2, pode usar aqui, ou você pode adicionar satélite. Você vai vir aqui, ó, em TP gerente, ok, não é aqui não, desculpa, em SAT gerente, lá é para adicionar TP, ó, SAT gerente, e aqui você vê, ó, vou mostrar que está dando reflexo aqui, ó, adicionar satélite, editar satélite, ou excluir satélite. Você pode ir lá naquele do C2, lá, que já tem, e editar, né, vamos ver aqui, olha só, estarão C2, né, estarão C2, ok, aqui você pode editar, né, o satélite, está dando reflexo aqui, não estou conseguindo enxergar direito, mas é isso aí, ó, aqui você vai procurando as letras aqui, ó, cadê o D, aqui o D, tá, ó, estarão D2, então aqui você pode colocar qualquer nome que você quer, né, ou você pode também adicionar o satélite, está vendo aqui, ó, estarão D2, depois no botão esse aqui, ó, retornar, que ele vai perguntar se você quer memorizar o que você fez aqui, né, só coisa aqui que está dando muito claridade, não está dando para mim ver direito. E aqui, ó, se você ver, ó, já está, estarão D2, ó, ok, que eu editei, mas vamos lá adicionar, né, que é a dúvida do inscrito, do inscrito aqui, então aqui, você vai vir no mesmo lugar aqui, em satgerente, ok, e aqui, você vem em adicionar satélite, aqui tem o nome do satélite, primeiro, 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 você apaga tudo isso aqui, e coloca o nome do satélite que você quer, aí, aqui no caso, estarão D2, vou colocar só D2, aqui, para ir mais rápido, senão vai demorar muito o vídeo, aqui, né, só apagar aqui, D2, retornou, você retorna aqui, no botão, e aqui você vai colocar, a longitude dele, né, que é o de 70W, 70W, 70, aqui, o 5150, porque é o monoponto, né, se for o multiplonto, você coloca o 5750, vamos retornar aqui, retornar e gravar, ok, agora vamos adicionar TP, né, adicionar TP, você vem aqui, deixa eu voltar para vocês verem, ó, TP gerente, ok, adicionar TP, você vai procurar o satélite que você adicionou, no caso, eu coloquei o D2 aí, ó, 70, então aqui você vai colocar a frequência que você adicionou, no caso aqui, eu vou colocar a TP da rede TV, ó, 3700, 15.000, 15.000, né, 15.000 da vertical, retornar, que vai gravar, e aí já está gravado a primeira TP, aí você pode adicionar todos aí, né, vamos dar uma olhada aqui, onde que ela ficou, ó, se torna o D2, já tem uma TP, que é 3700, só tem uma TP, que foi só essa que eu adicionei, beleza, então é dessa forma, que você ou edita o satélite, se torna o C2 mesmo, ou você adiciona o satélite, ok, e isso vale para qualquer sat-link, não é só com 6933 não, beleza, espero ter gostado do vídeo, até o próximo. E aí